Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos estudar a probabilidade da reunião de eventos. E nós vamos começar com um exemplo considerando dois eventos, o evento A e o evento B, que não tem elementos em comum. Esse é o nosso primeiro caso, em que a interseção entre os conjuntos dos eventos é o conjunto vazio. Se nós pensarmos intuitivamente, a probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B nada mais é do que a probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de acontecer o evento B. Mas a gente pode se utilizar da teoria dos conjuntos que diz o seguinte, O número de elementos da união de dois conjuntos, quando esses conjuntos não contêm nenhum elemento em comum, nada mais é do que o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. O espaço amostral é o nosso conjunto universo. E se nós dividimos toda essa expressão pelo número de elementos do espaço amostral, nós temos o seguinte, a probabilidade da reunião dos dois eventos é a probabilidade de acontecer o evento A mais a probabilidade de acontecer o evento B. Vamos fazer um exemplo considerando dois dados. E nós queremos que aconteça o seguinte, no evento A, a soma dos resultados, quando nós lançamos os dois dados, deve ser igual a 9. E isso acontece quando em um dado aparece 3 e no outro aparece 6, ou quando aparece 4 no primeiro e 5 no segundo, ou 5 no primeiro, 4 no segundo, e também quando aparece 6 no primeiro dado e 3 no segundo. Este conjunto contém quatro elementos. No evento B, nós queremos que os resultados dos dados sejam iguais. E isso acontece quando nós observamos 1, 1 nas faces dos dados, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Este conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Agora vamos encontrar o número de elementos do espaço amostral. Cada dado tem 6 faces. E cada uma das faces que aparece no primeiro dado pode ser combinado com uma das 6 faces do segundo dado. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 6 vezes 6 elementos no espaço amostral, que é igual a 36. A probabilidade do resultado das duas faces somar 9 ou de serem duas faces iguais é a probabilidade da soma ser igual a 9, mais a probabilidade das faces serem iguais. Nós já vimos que para calcular a probabilidade do evento A, é só calcular o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E para calcular a probabilidade de B, é só dividir o número de elementos de B pelo número de elementos do espaço amostral. O número de elementos de A é igual a 4. O número de elementos do espaço amostral é 36. O número de elementos de B é igual a 6. E o número de elementos do espaço amostral, nós já vimos que é 36. Isso resulta em 10 sobre 36. Nós temos que a probabilidade de acontecer A ou B é igual a 10 dividido por 36. Nós podemos simplificar. Dividindo em cima por 2, resulta 5. Embaixo por 2, resulta 18. A probabilidade de acontecer A ou B é igual a 5 dividido por 18. Essa foi a nossa aula sobre probabilidade da reunião de dois eventos. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos novamente em www.uquadro.com Um grande abraço e até a próxima, pessoal!